Quando as pessoas descobrirem que fui eu quem mordeu estas bolachas, vão todos querer Oh, eu adoro agradar aos meus súbditos Majestade, Lewis? Esta venda de garagem está a atrair toda a gente, mas que sucesso! Espera, Alice, deixa-me ajudar Obrigada, Lewis, queria perguntar-te se, mas o que se passa? A rainha pediu-me para organizar a venda de garagem dela Ela pensa que todos vão querer as suas coisas velhas e inúteis, mas ninguém as quer É verdade, não têm muita graça, olha, a rainha sabe tricotar Claro que não, tricotar, é para os fracos Tudo tem de ser vendido o mais rápido possível Olá, Malta Malta, como está a correr a venda de garagem? São os gêmeos, sejam bem-vindos, vão divertir-se imenso Só têm de levar o máximo de coisas que conseguirem Ok, não há nada giro Uou, olhem para isto Olhem, encontrei isto para a venda de garagem, estava debaixo da cama da tia É uma ardácia para desenhar Nós partimos a nossa há pouco tempo Obrigada, Charlie Finalmente, uma coisa já se foi Mas a rainha vai ficar muito chateada se eu não me livrar de todas estas coisas que restam Podemos pedir às tuí recicladoras Elas engolem tudo e levam diretamente para a estação nuvem Estação nuvem? É um campo para onde as tuí recicladoras levam lixo para depois ser transformada em nuvens Oh, sim, vamos fazer nuvens Não podemos deitar fora as coisas da rainha Ela quer livrar-se delas, por isso o melhor é reciclar Achas mesmo? É claro Está na hora das recicladoras Problema resolvido Já podemos ir É claro que o melhor é recicladoras levam lixo